Mas a abelha e a humana de B-Movie era ou não era um casal? Bom, segundo o pessoal que criou o desenho, a intenção nunca foi fazer um romance entre espécies, mas eles acabaram confessando que no resultado final, realmente ficou parecendo que eles tinham algo mais além da amizade. O Jerry Seinfeld, um dos produtores e roteiristas do filme, inclusive, chegou a se desculpar publicamente pelo relacionamento desconfortável entre os personagens. Só que ele é um comediante, né? Então eu acho que não dá pra levar muito a sério. Entretanto, outros nomes por trás dessa obra também já se pronunciaram sobre o caso, como o diretor Steve Hickner, que deixou claro que a relação entre eles era de apenas amizade. Já um outro roteirista, chamado Spike Ferenstein, atribuiu essa confusão ao fato deles terem escrito o roteiro sem levar em consideração a forma física dos personagens. Enfim, mas e você? Interpretava eles como um casal?